Música Tudo respeito, solta o tamborzinho, solta o de chana, solta, solta, solta Música Se eu fosse preso, toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá marcado Se eu fosse preso, toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fodido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá marcado Ela desce, 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 desce Desce, 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 desce Vai, lava na pinta Desce, 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 desce Desce, 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 vai, lava na pinta Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vai, lava na pinta DJ Oliver, porra, moleque é bravo, mas bravo de Cuiabá, tem que respeitar ele Esse é o DJ Ariel, dá uma renda igual Romário, dá uma renda igual Romário, habilitante igual Messi Se eu fosse preso, toda vez que eu machucasse uma xereca, eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Se eu fosse preso, toda vez que eu machucasse uma xereca, eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua DJ Oliver, porra, moleque é brabo Mas brabo de Cuiabá, tem que respeitar ele Esse é o DJ Ariel Dá uma renda igual Romário Dá uma renda igual Romário Habilitando igual Cass